Olá pessoal, tudo bem? Então, hoje eu trolo a meu irmão. Por quê? Porque ele me trollou duas vezes, que a primeira foi com a balazera e a segunda foi que ele me trollou com o vídeo de terror lá que ele me assustou, que eu fiquei em choque. Então, gente, eu tô falando baixinho porque ele tá dormindo e eu vou dar um tiro de ar soft nele bem de pertinho, vai doer pra caçamba, eu não sei como vai ser a reação dele, então vamos assistir o vídeo aí. Eu troquei pra câmera de trás, porque eu tava gravando com a da frente, né? Então, ó, vou botar ele dormindo aqui. Tipo, tá muito calor. Ai, 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 ai. Dá aí pro vídeo. Ai, você tá me trollando isso? Ai, 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 ai. Doeu? Deixa eu ver. Você tá me trollando, hein? Ai, velho, sério, isso, mano. Mano do céu. Marcou? Olha isso, gente. Nossa! Nossa! Joá, gente, a vingança. Dei esse, fico... A tarde já fez com as costas. Marcou? Marcou. Dá pra ver? Mano, gigante. Nossa! Parece uma crité. Ah, ha. Nossa, velho, que mancada, mano. Ai, sangrou? Não. Nossa. É um ave. Ai, filha da mãe, véi. Ah, galera, que merda, mano. Termino o vídeo aí. E trollado. Nossa, mano. Nossa, véi. Nossa, tá doendo minhas costas. Não acredito que meu irmão fez isso, véi. Tava, poxa vida. Tô puxando mó ronco aqui, galera. Nossa, mano. Eu ainda tô meio gripado. Mano, é... Não tem o que falar, né? Já a Beatriz me trollando, minha irmã, agora. Começou. Nossa, tá doendo minhas costas, mano. É... É isso, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Que eu tô com dor, né? Não preciso falar nada. Se vocês gostaram, deixa aquele like. Se inscreve aí no canal. Se vocês não forem inscritos. Nossa, eu até acordei, véi. Acordei mesmo. Agora eu tô animado, não. Perdi o sono e tudo. Nossa, tomei muito. E é nóis. Compartilha com os amigos, galera. Pra ajudar na divulgação. Tamo junto. E se vocês quiserem que... Trolladinho de novo. É só vocês escreverem aí no comentário abaixo. Que trolladinho vocês querem que a gente vai. Beleza? Ixi, Maria. É isso aí, galera. É nóis. Tamo junto. Valeu. Falou e fui. Tá doendo minhas costas. Ó. Tchau.